Música Pessoal, tudo bem? Boa tarde, um ótimo dia pra todo mundo. Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro, mas tem informação também pra gente trazer aqui. Existe um impasse nesse momento e que está sendo debatido em Portugal entre o que o Porto quer pagar e o que o Grêmio quer receber. É isso mesmo. Apesar de várias especulações, clubes interessados, realmente o Porto deve ser o destino do PP. A gente já falou isso aqui outras vezes, mas como a janela de transferências é muito movimentada e as coisas podem acontecer, hoje o Porto acena com 15 milhões de euros e 20% de uma futura venda sobre a mais-valia, que a gente já falou aqui em uma outra oportunidade, que é o 20% baseado em cima da diferença do valor da próxima venda. Mas o impasse é que o Grêmio não abre mão dos 20 milhões de euros pelo jogador. A entrevista que foi dada ontem pelo empresário do PP, que a gente trouxe aqui detalhes em um outro vídeo, elas estão chamando a atenção porque ele é um jogador que o Grêmio e o empresário entendem que vale 20 milhões de euros hoje. E o Porto entende que só pode pagar até 15 milhões de euros. Não é que o Porto não tenha dinheiro, é que estruturalmente dentro do elenco, existe hoje para o Porto uma ideia de, como em outras oportunidades, de comprar para revender. Só que recentemente o Porto não fez grandes revendas. Lembremos aí revendas interessantíssimas, como o Éder Militão, que veio do São Paulo para o Real Madrid, como o próprio Rames Rodrigues, que veio do Banfield e foi para o Real Madrid, e assim por sequência. Ou seja, várias revendas de alto valor. A revenda mais recente foi a do Alex Telles para o Manchester United, e essa financeiramente não deu muito retorno para a equipe do Porto, porque o jogador já estava com contrato para afindar. Mas, em contrapartida, o capitão do Grêmio, Pedro Jeromel, deu uma entrevista para o jornal A Bola de Portugal. O Pedro Jeromel, que tem um bom cartaz no futebol português, porque atuou lá em algumas temporadas, e foi do Brasil, para onde ele foi, para ganhar carreira internacional. Chegou a jogar também na Espanha e na Alemanha, mas, em Portugal, ele tem um bom destaque. E o capitão do Grêmio diz que vê com bons olhos essa negociação, e que acha que o PP tem que ir para o Porto, sim. Ele disse na entrevista que, desde o primeiro momento, quando ficou sabendo que o Porto era um dos interessados, entendia que esta era uma grande porta de entrada para o PP. E foi justamente isso que ele acabou destacando na entrevista, dizendo que o PP tem uma enorme qualidade, e que acha que o PP tem que ir para a Europa para jogar no Porto. Deixou a porta aberta com o seu aval. O Pedro Jeromel não chegou a jogar no Porto, mas, como tem esse cartaz, pesa especialmente pelas ótimas temporadas recentes que fez à frente do Grêmio. Também tem mais do que credibilidade para falar sobre essa situação. Mas existe esse impasse financeiro. Um quer tanto e o outro não pode pagar tanto assim, ou pelo menos não quer. Mas o aval do capitão o PP já tem para deixar o Grêmio e jogar no futebol português. Grande abraço, até a próxima. Fui!